Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender como estudar matemática para o concurso da ESA 2020? Então, esse vídeo é para você. Seja bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem ainda me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar ações em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui, tudo lindo. ESA, como estudar matemática para a ESA 2020 parte 2? Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Marcão, cadê a parte 1? A parte 1 já está aqui no nosso canal. Foi o aulão da semana passada. Beleza? E assim vai ter a parte 3, 4 e vai rolando aí até a prova. Estamos juntos nessa caminhada. E no final, como sempre, vou falar para vocês sobre o curso. O curso esse ano tem novidades. Colocamos aí algumas novidades para vocês. Mas no final, a gente troca uma ideia. Legal? E agora, pessoal, baixe o material da aula. Está aqui na descrição do vídeo. Baixe o material da aula. E claro, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não esqueça de ativar o sininho. Por quê? Sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Legal? E agora, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Esse depoimento, eu estou até repetindo ele porque ele é muito importante para a gente. Por quê? Ultrapassou, né? A gente está impactando de uma forma tão positiva na vida das pessoas que esse aí, cara, realmente mexeu com a gente. Olha que depoimento bacana. Passando só para agradecer todo o carinho e comprometimento que os senhores professores Marcão e Renato têm conosco. Obrigado por tudo, professores. Graças aos mesmos, mudei o meu objetivo. Olha aí, o cara tinha uma meta. Depois do contato com a gente, ele mudou. Olha que bacana. Mudei meu objetivo. Estou me licenciando em matemática e com as respectivas aulas e macetes do MPP, ficou muito mais fácil. Obrigado por tudo, professores. Sem dúvidas, os senhores são um exemplo para qualquer um de nós, nos nossos futuros objetivos. Um grande abraço, professores. E parabéns pelo ótimo trabalho. Carlos Felipe da Silva. Pessoal, sem mais palavras, né? Foi sensacional o depoimento dele. E essa é a nossa função. Esse é o nosso legado, né? O conhecimento, é o que eu sempre falo aqui, o conhecimento tem que ser passado. O conhecimento tem que ser passado. E essa é a nossa meta e, com certeza, estamos atingindo. Agora, você que está se preparando aí para a ESA, vamos lá. Engole o choro, caneta e papel na mão e, simbora, vamos dar início aí a mais um aulão para a ESA. Esse aulão da ESA, pessoal, vamos aprender geometria plana em exercícios. Dentro do exercício, a gente vai trocando uma ideia. Então, nesse aulão de hoje, é um tema que sempre cai na ESA, geometria plana em exercícios. Então, vamos passar para você todos os macetes, todas as dicas e vamos mostrar a importância de resolver questões anteriores, questões que já caíram na prova da ESA, porque tem questões que se repetem, ou pelo menos a ideia. Beleza? Então, hoje é o dia da geometria plana. Legal? Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu fazer aqui a transição. E agora, vamos dar início ao nosso aulão. Está aqui as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Está aqui o meu Instagram. Legal? E agora, sem mais delongas, caneta e papel na mão. Baixe o material da aula. Está aqui na descrição do vídeo. E simbora para a nossa primeira questãozinha. Essa questão, pessoal, a ideia se repetiu da prova desse ano, que foi a ideia da lei dos cossenos. Olha como as questões se repetem. Vamos lá. Um terreno, de forma triangular, tem frentes de 20 metros e 40 metros. Em ruas que formam entre si, um ângulo de 60 graus. Admitindo-se que raiz de 3 é igual a 1.7, a medida do perímetro do terreno em metros é lindão. Olha aí. Caiu esse ano. Uma questão bem parecida com essa. Vamos lá. Como é que vai ficar aqui a figura? Vou fazer aqui um triângulo. Aí ele fala o seguinte. Que o ângulo formado entre as ruas, de 20 metros e 40 metros, vale quanto? 60 graus. Aí, pessoal, ficou fácil. Porque para achar o perímetro, é só encontrar esse lado aqui. E como é que eu encontro esse lado? Aplicando a lei dos cossenos. Legal? A2, aí essa formulazinha aqui, é igual a B2 mais C2 menos 2BC vezes o cosseno do ângulo. Legal? Essa é a formulazinha para a gente aplicar aí a lei dos cossenos. Aí, vamos lá. Só vou discriminar aqui os caras. O x, que é oposto ao ângulo, ele faz o papel do A. E os lados que formam o ângulo, que seriam 20 e o 30, seriam o B e o C. Legal? Estou indo passo a passo aqui. Como a gente faz no curso. E o ângulo seria o famoso alfa. Vai entrar no lugar do alfa. Aí, pessoal, ficou fácil. Cabeça de giga. É só substituir. Vai ficar x² é igual a B² mais C², que é o 40, menos 2 vezes 20, vezes 40, vezes o cosseno de 60. Legal? Aí, continuando aqui a continha. Só alegria. Vamos lá. Sem ficar de queri-queri-corococó com a questão. 20 ao quadrado, 400. 40 ao quadrado, 1.600. Menos... Aí, vamos lá. 2 vezes 20, 40. Não é isso? 40 vezes 40, 1.600, vezes o cosseno de 60. Não é isso? Então, ficaria menos 1.600, vezes o cosseno de 60, que é 1.5. Aí, tem que estar em dia aí com os ângulos notáveis. Seno, cosseno e tangente. De 30, 45 e 60. Aí, eu vou passar o facão aqui. Pou, pou, simplifiquei. 1.600 por 2 vai dar 800. Então, vai ficar ali x², tranquilão. 400. Mais 1.600, vai dar 2.000. Menos 800. 2.000. Menos 800, vai dar 1.200. Aí, vem a malandragem do método MPP. Eu vou abrir aquele número ali. Quem é 1.200? 1.200 é a mesma coisa que 12 vezes 100. Aí, vamos lá. Quem é o 12? 12 vezes 100, fica fácil do cara desmembrar ali, fatorar. Agora, quem é o 12? O 12. Eu não posso falar que 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. Olha como eu ganho tempo na prova sem ficar fatorando o número. Eu só estou abrindo ele ali. Quem é o 12? 12 é 4 vezes 3. Isso tudo vezes 100. Agora, ficou fácil. Agora, ficou fácil. Por quê, pessoal? Vamos lá. x é igual a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 100. Eu apenas ali fragmentei o número para facilitar o cálculo, para eu não ficar fazendo aquela fatoração, ficar fatorando o número e tal. Então, ali eu fragmentei o número. Aí, ficou fácil. Aí, ficou fácil. Olha lá. Raiz de 4. Quanto vale a raiz de 4? 2. Quanto vale? Aí, você tem que prestar atenção na questão. Quanto vale a raiz de 3? Está lá. 1.7. Probleminha deu para a gente. E quanto vale a raiz de 100, pessoal? 10. Senti que rolou uma emoção aí nessa questão, hein? Você gostou aí do macetezinho. Então, vai ficar aqui. 2 vezes 1,7. Vai dar 3,4. Vezes 10. Vai dar 34. Então, o valor do x é 34. Agora, eu posso encontrar o perímetro. Ficou fácil. No lugar do x, deixa eu até tirar aqui. Eu coloco quanto no lugar do x? Eu coloco 34. O que é perímetro? É a soma dos lados. Então, vai ficar 20 mais 40. Mais 34. 20 mais 40, 60. 60 mais 34, 94. Gabarito. Letra A de eu vou passar no concurso da ESA. Então, pessoal. Uma coisa é a questão... Deixa eu até aparecer aqui. Uma coisa é a questão ser difícil. Outra coisa é a questão ser trabalhosa. E essa questão, ela só foi trabalhosa. Você tinha que lembrar ali da lei dos cossenos. Aquela formulazinha ali. Bem simples de você memorizar. E depois só aplicar. Substituir ali os valores e aplicar. Legal? Beleza? Então, passamos aí pela primeira questão. Zero trauma. Simbora aí para a próxima questãozinha. E esse aulão, como eu falei, é de geometria plana em exercícios. Você vai aprender geometria plana praticando os exercícios e seguindo aqui, lógico, o método MPP. E lá no nosso curso, explicamos isso tudo passo a passo para você. E no final dessa aula, vamos trocar uma ideia, porque esse ano tem novidades do nosso curso da ESA. Legal? Então, vamos lá, pessoal. Simbora aí para a próxima questão. Olha aí a próxima questão, pessoal. Num triângulo, retângulo, cujos catetos medem raiz de 8 e raiz de 9, a hipotenusa mede... Então, pessoal, teorema de Pitágoras. Simples assim. Vamos aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Como é que vai ficar o nosso teorema de Pitágoras aqui? Ele fala que os catetos medem raiz de 8 e raiz de 9. Então, aplicação direta do tio Pit, né? Quem é o tio Pit? É o Pitágoras. Então, sem trocar muita ideia, como é que vai ficar aqui? Raiz de 8 e aqui a raiz de 9. E a hipotenusa, que é oposta ao ângulo reto, eu vou chamar de X. Qual é a fórmulazinha do teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Fiquei até arrepiado, lindão. Lembrando aí o básico do básico do triângulo retângulo. Então, o teorema de Pitágoras e hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, isso já caiu na prova da ESA mais de uma vez. E teve aluno que errou, porque o cara não tem a humildade de relembrar, de sentar lá e relembrar os tópicos mais básicos da matemática. Um exemplo é o teorema de Pitágoras, um tópico, um assunto bem básico. Só que, às vezes, o cara não lembra, não estuda. Ele vai já ser isso daí, aí acaba errando na prova de bobeira. Então, vamos lá. X ao quadrado vai ser igual... Vai cortar aqui. Pou, pou, vai dar 8. Pou, pou, vai dar 9. Simples assim. X ao quadrado é igual a 8 mais 9, 17. X é igual à raiz de 17. Gabareto, letra D, de Deus. Legal? Então, essa questãozinha aí, o aluno que errou na prova, deu mole. Porque ele é bem tranquilo. Vamos lá. Seguindo aqui a parte da geometria plana. Agora, vamos a uma questão de áreas, pessoal. Tá aqui, ó. Deixa eu até aparecer aqui no cantinho, depois eu saio. Eu fico com saudade aí de vocês. Então, vamos lá. A área do triângulo equilátero, cuja altura mede 6 centímetros é... Então, pessoal, vamos lá. Ele deu pra gente a altura, né? Ele deu pra gente a altura. Deixa eu sair daqui agora. Vamos lá. Qual é a formulazinha que determina a altura de um triângulo equilátero? Altura é igual a lado, que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Ah, Marcão, o professor faz sem usar a fórmula. Mas aí você vai perder muito tempo. Às vezes a fórmula, ela traz o que pra gente? A agilidade e as formulazinhas do triângulo equilátero e do hexágono, eu aconselho sempre o aluno a decorar. Legal? Então, vai ficar aqui, ó. L raiz de 3 sobre 2 é igual a 6. Tranquilão. O 2 vai passar pro outro lado multiplicando. Então, vai ficar L raiz de 3 igual a 12. Aí vai rolar uma racionalização aqui. L vai ser igual a 12 dividido por raiz de 3. Racionalizar é subir com a raiz do denominador. Então, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3. Então, isso daqui vai ficar 12. Vai ficar 12. Deixa eu fazer ali em cima. Pra eu... Fica melhor. Vou concluir ali em cima o resultado. Vai ficar L igual a 12 raiz de 3 sobre 3. Por quê? Raiz de 3. Ó, acompanha. Pega a visão aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Facão aqui, ó. Pou, pou. 12 com 3 vai dar 4. Então, L vai ser igual a 4 raiz de 3 centímetros. Se eu tenho um lado, consequentemente, eu tenho a área. A área vai ser igual. Qual é a formulazinha da área? L ao quadrado. Que eu vou explicar a raiz de 3 sobre 4. Ou, né? Então, deixa aqui essa formulazinha mesmo. Eu vou fazer outra coisa aqui, mas... Pra não embolar a tua cabecinha, vamos aqui com a formulazinha da área do triângulo. E claro, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Substituindo, vai ficar A é igual a 4 raiz de 3 ao quadrado. Vezes a raiz de 3. Isso tudo sobre quanto? Sobre 4. Fazendo ali o cálculo. 4 raiz de 3 ao quadrado. Qual é o bizu? Eleva o 4 e corta a raiz de 3. Legal? Eleva o 4 e corta a raiz de 3. Então, vai ficar 4 ao quadrado. Vezes 3. Eleva e corta. Você vai cortar a raiz. Vezes a raiz de 3. Isso tudo sobre 4. Vai ficar 16 vezes 3. Vezes a raiz de 3 sobre 4. Aí, eu vou simplificar aqui. O 48... Perdão. O 16 com 4. 16 dividido por 4 vai dar 4. A vai ser igual a 12 raiz de 3 centímetros quadrados. Gabarito letra A. Essa questãozinha também já caiu numa prova da ESA. Então, não é difícil você saber ali as fórmulas e aplicá-las corretamente. Beleza? Então, mais uma para a conta. Hoje é o dia da geometria plana. E isso é importante. Eu estou mostrando para você como é importante você resolver as provas anteriores da ESA. Porque tem questões que se repetem. Ou, claro, a ideia. Ah, pô, Marcão, não é a mesma questão. Pô, mas a ideia. Ao invés de ele perguntar a área do triângulo equilátero, ele pode perguntar do hexágono regular, que já caiu também. Então, ele fica girando. A ESA, geralmente, ela gira ali em torno desses mesmos assuntos que estamos falando aqui nessa aula. Claro que teremos aí várias aulas mais para frente. Mas a base é essa daí. Uma questãozinha de área. Uma questãozinha de triângulo retângulo ali. Uma questãozinha de lei dos cossenos. Geralmente, fica girando em torno disso. Uma geometria analítica, que a gente vai ver mais para frente. Geometria espacial. Legal? Então, a gente está falando aqui só de geometria plana. Simbora para a próxima questão. Olha aí, pessoal. Olha aí a próxima questão. Essa questão aqui é muito bonita. Está numa prova da ESA. A medida do raio de uma circunferência inscrita em um trapézio isósceles de bases 16 e 3 é um número. Aí, pessoal, eu fiz a figura aqui. A questão não dava a figura, mas eu montei a figura aqui para a gente. Então, a ideia é essa. É um quadrilátero circunscritível à circunferência. Aí, o aluno teria que lembrar de um teorema, que é o Teorema de Pitú. Esse teorema é válido para todo quadrilátero circunscritível circunscritível a uma circunferência. E o que diz esse teorema? Caneta e papel na mão. Anota isso aí. Ele diz o seguinte, que os lados opostos, a soma dos lados opostos desse quadrilátero, elas são iguais. A soma dos lados opostos desse quadrilátero, elas são iguais. Então, como é que vai funcionar isso? Deixa eu sair daqui. Vamos lá. Agora, na prática, ele me dá o valor da base. Ele fala que uma é 16 e a outra 36. Como é um trapézio isósceles, os lados não paralelos, eles são iguais. Então, se aqui é x, aqui também é x. Aí, o que diz o teorema? Que a soma dos lados opostos tem que ser a mesma. Então, aqui, x x mais x, ó, soma dos lados opostos, tá? Tem que ser a mesma. Esse lado mais esse, ó, esse lado mais esse tem que ser igual tem que ser igual a esse mais esse. Tá? Opa! Esse é o teorema de Pitou. Opa! O inimigo agiu aqui. 16 mais 36. Então, vai ficar 2x igual a 16 mais 36. 16 mais 36 vai dar 52. x vai ser igual a 52 dividido 52 dividido por 2 que vai dar 26. Então, já sabemos aqui que o x são os lados iguais vale quanto? 26. aí, pessoal, ficou fácil. Por quê? Como o triângulo, perdão, como o círculo, né, a circunferência está inscrita, a altura desse trapézio ela é o diâmetro ela é igual ao diâmetro da circunferência, ou seja, ela vale 2r. Então, se aqui é 16 aqui também vai ser 16. 36 menos 16 pega a visão vai dar 20. Como é um trapézio isóscite esse pedacinho aqui é igual a esse. Então, 20 dividido por 2 20 dividido por 2 vai dar 10. Então, aqui vai ficar 10 de cada lado. 10 para cá e 10 para cá. Aí, ficou fácil. É só nós aplicarmos aqui o teorema de Pitágoras. Como é que vai ficar ali o Pitágoras? Vai ficar hipotenusa ao quadrado de novo eu estou usando o teorema de Pitágoras. É igual a soma dos quadrados dos catetos. 26 ao quadrado. vamos lá. É 26 vezes 26. Isso vai dar 676. É igual a 10 ao quadrado que é 100 mais 2R ao quadrado que vai dar 4R2. Jogando 100 para o outro lado o que vai acontecer? Vai diminuir. Vai ficar 576 é igual a 4R ao quadrado. R ao quadrado vai ser igual a 576 dividido por 4. 576 faz a continha com o Tim Marcão dividido por 4 vai dar 144. E raiz quadrada de 144 vai dar quanto? 12. Então, pessoal, o raio dessa circunferência vale 12. Aí eu vou voltar aqui na questão. ele não quer saber a medida do raio. Então, o raio dessa circunferência vale 12. Beleza? se o raio vale 12 vamos analisar aqui é primo? Não. É o número par? Sim. Marco o B da vitória e vai ser feliz. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Eu não acredito. Beleza, pessoal. Essa foi a nossa última questãozinha mas não vai embora, não. Primeiramente, comemore aí você que chegou até aqui comemore, parabéns. Mais um aulão da ESA aí para a conta rumo a 2020 e se você quer ter um alto rendimento nessa prova ter uma alta performance vem estudar com a gente. Está aqui o nosso módulo específico para a ESA e esse ano esse módulo colocamos aí algumas novidades para vocês. Esses quatro bônus o curso está com quatro bônus. Quais seriam esses bônus? Olha que legal. No concurso anterior tínhamos 13 simulados. Nesse agora vou até anotar aqui para você entender. Nesse agora ó no anterior tínhamos 13 simulados. Nesse curso para 2020 passamos para 23. Olha aí a diferença. No curso anterior tínhamos 5 apostilas. Nesse curso temos agora 9 apostilas. Totalizando 660 exercícios. Colocamos também agora para todas as matérias o estudo dirigido. é mais um acompanhamento para você melhorar para você ter mais para você melhorar o seu rendimento. Então o que seria esse estudo dirigido? No final de cada assunto por exemplo porcentagem tem 4 aulas lá de porcentagem na quarta aula vai estar anexado um estudo dirigido que é um PDF com uma teoria enxutinha e mais exercícios para vocês. Só que não é em vídeo. Não é em vídeo. Está lá no PDF tudo comentado tudo explicadinho para você. Então além do vídeo você vai ter um estudo dirigido no final de cada aula de cada assunto. Olha que legal. E se parássemos aqui já seria sensacional mas tem mais uma coisinha aí que entrou nesse curso que é a resolução das provas de história. Colocamos aí fechamos a parceria com o professor Luander e resolvemos aí as provas da ESA de história. Olha que bacana. Então além da matemática de toda a teoria da matemática você vai levar de brinde aí né todas essas né todos esses assuntos aí os simulados aumentamos as apostilas aumentamos o estudo dirigido em todos os assuntos e mais a prova de história. Se fôssemos cobrar por tudo isso pessoal qual seria o valor do seu curso? Está aqui anotadinho seria 668 reais e 70 centavos mas hoje estamos ainda no segundo lote e o seu curso está saindo por 10 de 19 e 49 então pessoal aproveitem aí esse preço tá legal? aproveitem aí opa aproveitem aí esse preço que está bem bacana e com certeza vai acabar o segundo lote aí vai para o preço normal tá legal? aí não tem como a gente ajudar aí vocês por isso que a gente sempre está falando está no primeiro lote entrou no segundo lote então aproveitem esse preço porque com certeza o seu investimento será menor legal? e claro né pessoal venha fazer parte de fato da família MPP o nosso curso é bem didático e vai levá-los aí para outro patamar legal? beleza? show de bola? e agora vamos a nossa mensagem aqui do dia essa mensagem ela é muito bacana eu deixei aí a semana toda é muito legal essa mensagem hoje você acha cansativo mas mais tarde receberá a recompensa por todo esse tempo que passou estudando quando você estiver lá com a caneta assinando a sua posse o sofrimento ele é passageiro ele é temporário e a posse o cargo ele é permanente pensa sempre nisso o sofrimento ele não é eterno vai ter um dia que vai acabar é só você que já está a minha prova então ali com certeza vai terminar tudo isso e você vai olhar para trás e vai falar que valeu a pena você vai dizer que valeu a pena então pessoal qualquer dúvida que você tenha entre em contato com a gente através das nossas redes sociais está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo ou através do nosso whatsapp que também está aqui qualquer dúvida que você queira perguntar aí queira tirar outro concurso entre em contato com a gente legal? e o link do curso também está aqui é só você clicar e está lá tudo explicadinho beleza? show de bola? um bom dia aí a todos mais um sábado para a conta e respondam aí a enquete já ia até esquecendo para a gente dar continuidade aí no nosso Netflix MPP como estudar matemática para essa qual o assunto que você quer para o próximo para o próximo aulão probabilidade até anotei aqui probabilidade não perdão análise combinatória ou geometria analítica análise combinatória ou geometria analítica coloca aí um desses assuntos a sua participação ela é muito importante para a gente matemática é o que pessoal? para passar valeu abraço tchau